Concurso para professores na FCS, quadro Pensando Alto e vazamento de petróleo na Bacia de Campos. Veja na edição de hoje do seu telejornal UERJ Online. Olá, começa agora mais um telejornal UERJ Online. O vazamento de petróleo na Bacia de Campos já dura mais de 10 dias e a Agência Nacional do Petróleo, o IBAMA e a Polícia Federal cobram mais intensamente atitudes da empresa responsável. Confira mais informações com o nosso repórter Vitor Vicente. Órgãos governamentais exigiram nesta manhã uma explicação formal da empresa Chevron sobre o vazamento de petróleo ocorrido na Bacia de Campos. Vários órgãos estão tomando medidas para remediar o incidente. A Polícia Federal abriu um inquérito para levantar informações e ainda hoje pretende intimar os representantes da empresa para apresentar seus depoimentos até a próxima semana. A Marinha, a ANP e o IBAMA formaram um grupo nesta quinta para acompanhar o vazamento. Mas só depois da retomada do sobrevulso no local eles devem se pronunciar. Entidades oficiais pretendem indiciar a Chevron por crime de poluição e pela evidente falta de transparência no caso. O geólogo americano John Amos, presidente da ONG Sky Truth e o primeiro a alertar o governo norte-americano do tamanho real do vazamento no Golfo do México em 2010, estima que o vazamento na Bacia de Campos seja de mais de 3.500 barris por dia desde 9 de novembro, número bem maior do que o divulgado antes pela empresa, que seria de 650 barris. Em nota oficial, a Chevron informou que a operação de cimentação para vedar o poço continua em andamento. Não informou, no entanto, a previsão de término dos trabalhos. Victor Vicente para o telejornal Erge Online. Sexta-feira é dia de quadro Pensando Alto e Paloma Quintão fala sobre a prisão de um dos maiores mandantes do tráfico do Rio de Janeiro, o NEM. Será que esse fato abalou mesmo o crime organizado? O texto é de Elias Maparreira. O assunto mais comentado dos últimos dias foi a prisão no traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, e da ocupação na favela da Rocinha. Houve celebrações por parte de uns e reclamações por parte de outros. E essas reclamações, por parte da população, eram por conta da história de vida de NEM. Segundo publicações na internet e de alguns moradores da Rocinha, NEM teria entrado no mundo do crime para conseguir salvar sua filha, pois descobriram que ela tinha uma doença cujo tratamento custava cerca de 6 mil reais. Essa história pode explicar a entrada de NEM no mundo do tráfico, mas não a sua permanência. Porém, não é sobre isso que iremos falar. O caso é que bandidos e traficantes são substituíveis. Policiais corruptos de baixa patente também. Um é pego e logo aparece outro para exercer a função que o que foi pego exercia. O fato é que os maiores bandidos têm muito mais dinheiro, poder e formas de se camuflar na sociedade que qualquer bandido ou um policial. Quantos políticos, fazendeiros e empresários não estão envolvidos nos tráficos de drogas? E quem será que traz armas de guerra tão poderosas para os morros? Certamente não é um tenentezinho ou um bandidinho qualquer. Quantos jovens entram na polícia militar na esperança de encontrarem uma forma de ajudar o país no combate à violência e à corrupção, mas acabam se corrompendo por esquemas e ordens enviadas pelos coronéis? Quantos jovens moradores de comunidades entram para o crime só para conseguir o dinheiro e o poder que talvez fora desse mundo ele não teria a oportunidade de ganhar e antes de completar a maioridade acaba sendo morto em um conflito? Até quando isso vai continuar? A única certeza que nós temos é que enquanto há o consumo de drogas ilegais e o comércio de pirataria, essa violência e criminalidade continuarão invictas. A Faculdade de Comunicação Social realizará concursos para professores de relações públicas, jornalismo, editoração e comunicação visual. Os cargos são de professor adjunto em relações públicas e de docentes para os demais. Os nomes dos professores que comporão a banca examinadora já foram divulgados e podem ser acessados através do site da FCS que aparece no seu vídeo. E fica por aqui mais um telejornal UERJ Online. Não se esqueça de conferir os textos dos nossos quadros no blog e que sexta-feira é dia de etc, com a melhor programação para o seu final de semana. Tenha uma boa noite e até a próxima conexão.